Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia do cabelo, isso mesmo, simpatia do cabelo, para a pessoa não sair dos pensamentos dela, para que a pessoa não coma, não beba, não durma, não estude, não consiga trabalhar enquanto ela não voltar para você. Que a pessoa, que você não saia da cabeça dessa pessoa, igual esse cabelo não saia da sua cabeça, tá, essa pessoa ela tem que voltar para você, ela tem que voltar para você te pedindo perdão, te pedindo desculpa com tudo que ela fez por você, e essa é a simpatia, simpatia do cabelo, o que a gente precisa? A gente precisa do cabelo propriamente dito, para poder estar fazendo, tá, a gente vai precisar de um prato, esse prato não precisa ser virgem, tá, pode ser um prato que você tem aí na sua residência, vamos precisar de uma vela de 7 dias, tá, se você for mulher, você vai fazer com uma vela rosa, tá, se você for homem, você vai fazer com uma vela azul, tá, a vela tem que ser de 7 dias, não pode ser outra, tá, 7 dias, e a gente vai precisar de papel e caneta. Vamos lá, como é que a gente vai fazer essa simpatia? Primeiramente, a gente vai pedir para Oxum, para que Oxum traga o seu amor de volta, para que Oxum faça com que você não saia da cabeça dessa pessoa, para que Oxum faça com que essa pessoa, ela não descanse, ela não trabalhe, ela não estude, ela não coma, ela não beba enquanto ela não voltar para você, tá, peça para Oxum com muito amor, com muito respeito, tá, enquanto você está fazendo, você vai escrever o nome da pessoa aqui 7 vezes, 7 vezes, vai colocar o nome da pessoa aqui embaixo, vai vir com a sua vela, se você for mulher, vela rosa, se você for homem, uma vela azul de 7 dias, vai vir com o cabelo, esse cabelo tem que ser seu, tá pessoal, não pode ser de outra pessoa e não pode ser da pessoa amada, tem que ser seu, você vai vir aqui, ó, vai despejando aqui, ó, os cabelos, ó, igual quanto mais cabelo, melhor, tá, não economiza não, você vai lá, você corta o seu cabelo, você vai aparar o seu cabelo, você pede para o barbeiro ou para o cabeleireiro, fala, olha, é, separa esse cabelo aí para mim, que eu preciso dele, ah, para que você precisa, não importa, eu preciso dele, não precisa estar dando satisfação da sua vida para ninguém, tá, é, peça para ele, o cabelo é seu, você está pagando, então você leva o cabelo a hora que você quiser, tá, se na hora que ele estiver separando lá o cabelo, vir um pouquinho de cabelo de outra pessoa, não tem problema, tá, você não vai ficar separando, né, não tem problema, mas é assim, óbvio, né, que a maioria desse cabelo tem que ser o seu, tá, mas, lógico, na hora que ele estiver pegando lá, né, eu não sei de que forma você vai fazer isso, é, pode ser que venha um cabelo ou outro aí de outra pessoa, mas aí não vai ter problema nenhum, tá, o importante é que a maioria seja que seu, tá, nós fizemos isso aqui, deixamos bonitinho, tudo legalzinho, tá, estamos pedindo para Oxum, estamos concentrado, tá, vendo essa pessoa voltando, a gente está aqui na nossa imaginação pedindo para Oxum para que essa pessoa volte, para que essa pessoa, é, você não saia dos pensamentos dela, para que essa pessoa venha até você e perdoe você por tudo que você fez para ela, se é que você fez alguma coisa, que ela te perdoe, né, que ela esqueça todos os problemas, que ela esqueça tudo que aconteceu de ruim na vida de vocês, que vocês comecem uma nova vida, tá, vai pedindo por Oxum, por isso que é muito interessante, na hora que você está fazendo uma simpatia, você está num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, onde não tem a música, onde não tem a gente passando, gente entrando, gente saindo, tá, não pode fazer essa simpatia preocupada, ai, minha mãe vai chegando no serviço, ai, meu irmão está chegando, ai, minha irmã vai chegando, não, gente, tem que ser tranquilo, tá, não consegue fazer, ai, minha cabeça, a minha casa é muito bagunçada, meu irmão escuta música, minha irmã escuta funk, não dá para eu fazer, entre em contato comigo que eu faço a simpatia para você, ou melhor, vou fazer uma consulta, vou ver o que é melhor para você, tá, não consegue fazer, entre em contato comigo, fizemos, pedimos para o Oxum, vamos acender a vela, tá, com muito respeito, acendemos a vela e vamos deixar essa vela queimar, normalmente, pessoal, isso vai depender muito de vela para vela, de fabricante para fabricante, tá, então não dá para a gente aqui, é, prever se essa vela realmente ela vai queimar em sete dias, o certo seria sete dias, tá, mas como, é, varia de fabricante para fabricante, então, é assim, se ela queimar em sete dias, maravilha, nossa simpatia está fechada, não precisamos fazer mais nada, se ela queimar um pouquinho antes, não tem problema também, se ela queimar um pouco depois, também não tem problema, tá, porque isso depende de fabricante para fabricante, mas o importante é o que? é que a gente está mostrando para o Oxum, tá, que a gente comprou uma vela de sete dias e que o problema dela não ter queimado em sete dias ou ter passado antes, o problema não é nosso, é diferente de você pegar uma velinha lá que em duas, três horas queima e colocar aqui no lugar de sete, aí é diferente, mas aqui não, nós estamos mostrando para o Oxum que nós compramos uma vela de sete dias, se ela não queimou, isso é um problema do fabricante, tá, então, a nossa parte que nós estamos fazendo, tá, acendemos e deixamos lá queimando, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, queimou tudo, está tudo certinho, a nossa magia, ela está pronta, tá, acredito eu que quando isso tudo já estiver queimado, tudo certinho, a pessoa já vai até ter voltado para você, se ela não voltou ainda, ela vai estar voltando, tá, e aí o que a gente vai fazer, a gente vai pegar todo esse conteúdo e jogar no lixo, vamos descartar, por quê? Porque a nossa magia já está pronta, então, não precisamos mais disso, podemos descartar e jogar no lixo, o prato, você pode usar ele de novo, não tem problema nenhum, caso você queira, não queira, pode jogar fora junto com o conteúdo, mas, se você quiser usar, reutilizar, pode reutilizar, pode guardar a ponta de simpatia, caso eu precise, porque você não vai precisar mais, porque a pessoa já vai ter voltado, você não vai precisar fazer outra simpatia, tá, mas, você sabe o que você vai fazer com o prato, tá bom? Simpatia pronta, simpatia concreta, tá bom, gente? Essa era a simpatia de hoje, eu vou pedir uma coisa para vocês que eu nunca peço, gente, dê um like aqui no meu vídeo, se você gostou, tá, acione o sininho para que você receba outras simpatias aí no seu e-mail, tá, e se inscreva no meu canal, tá, você se inscrever no meu canal, você ajuda o canal e faz com que eu faça, traga aqui para vocês mais simpatias, outras simpatias, traga novidades aí para vocês, tá? Dificilmente eu peço isso, estou pedindo muitos meios para vocês, dê um joinha, se inscreva no meu canal, aciona o sininho para que você receba o botão de notificação e a simpatia de hoje era essa, espero que dê tudo certo para vocês, que vocês voltem com a pessoa amada, que a pessoa te perdoe, que realmente daqui para frente seja outra vida, tá, e até a próxima simpatia, tudo de bom, tchau, tchau!